Americano, estou a fazer microfone, check O ingresso, microfone, check Os meninos saem dentro, como não sabem flores, uns aos negros Durante muito tempo, se tentava fazer Se tem taranja, não é coisa para a fama É para mó que é lucky, não é talento que está bem mais Boa, ou quem está assim, que é rap, lá dos Estados Unidos Donde que é rap, bem, é fuck É pai, liberdade, dispersão E depois é um outro hipocrisia, quer dizer Não está ouve fuck, fuck Que digo que ela é de todas as músicas de todo o carro A voz de um artista, ali nós, porque ela é lenta, fica Ai, meu Deus Que ela era só hipocrisia É que é, é que nada, quem está falando não É minha alma, minha aura Tu gastou bem na focinha Amém, que é menino A minha deusa é preta, a Madonna não deixa padinho Eu os deixo a brincadeira Eu os paro a chuchadeira Um conso, conche, fiticeira Preto, chata da cadeira A minha fiticeira, o magia não tem nem na boca Minha língua tem nem canto Que a sopa mama catota Da repari-se a minha sábio sexual Boa mente, que te apontezo O corpo é só pancabano Será que entende? Minha-se muita frente Teve que tá branda Pra poder acompanhar guentes Mas ali pra trás Eu só levo a coitir o furo A minha inga angolana Nos fica com os meus co-duro A minha é um calvaryano E de que esse que caburo Se ficava lá na zona Até perdeu a minha futuro Miséria, gosto da companhia Pura e sensação Mas vál só que acompanhado Com um monte de cocô Falsos em terceiras Diabos que saiam Muita homens menstruada Foda-se, Deus que me valha Desde a junta pra fofoca Do nome, testem emenda Escrias tá com mim Mas brodan que tem paciência Homens com o capô de discorda Sem se ofender E de que esse que te acorda Na meia de noite Sou tamborgero É cima que um gajo às vezes Da fala chinês O mundo te bascola Bebe bilhete e dá pra queijo É difícil não avança Com um monte de rei sem coroa O povo tá das fames Criolos, tabá Lisboa Ou Lisboa, criola, cesárea Um beza flaba Mas portugal e português Nunca cadam nada Em flã sem médula Na Hermann José Mas hoje jovens Tamo fina Sob a Espanha na TV Miki Flan Gatamada Ricardo Miki Flan